Presidente, senhores deputados, aqui hoje é de agradecimento, agradecimento a meus colegas deputados da Comissão de Finanças, Comissão de Justiça, Comissão de Administração, que aprovaram a LOA e o PPA do nosso governo. Para nós é interessante sabermos que o nosso orçamento passou por a casa, teve a discussão pela casa, teve as emendas dos deputados e nós vamos colocar em votação, se o espírito não me engana, amanhã, para que o Estado entre 2024 com o orçamento já aprovado. Isso é muito importante para a nossa casa e essa discussão que nós fizemos, que nós atuamos, que nós participamos, que é importante, importantíssimo para o Estado, para os municípios, para a federação. Nós, amanhã, já temos aqui o nosso orçamento 2024 aprovado. Então, eu tenho que agradecer a todos os deputados, independente de situação, independente de oposição ou situação. Nós fizemos o nosso papel. Esperamos que, e com certeza vamos realizar, a nossa governadora Raquel Lira, com certeza vai executar o orçamento de acordo com o dispositivo que está no orçamento. Eu não tenho dúvida que a governadora Raquel Lira, que tem andado o mundo, inclusive agora em Dubai, já conseguiu mais recursos para Pernambuco, tem conseguido recursos que poucos conseguiram para Pernambuco, tem conseguido investimentos que eu tenho certeza absoluta, que para o ano nós vamos ter aí um grande orçamento e um orçamento que nós vamos, aqui na casa também, discuti-lo durante a execução desse orçamento. Eu não tenho dúvida e que nós vamos conseguir fazer do estado de Pernambuco, que todos nós queremos, independente de quem é a oposição ou não, ou situação. Nós queremos um Pernambuco melhor. Nós precisamos urgentemente em relação à segurança pública. A governadora determinou um recurso para a segurança pública. Nós precisamos urgentemente a questão da água, que é essencial. Nós, com certeza, também, nesse documento que nós vamos aprovar amanhã, nós determinamos também, juntos, todos juntos, sem discriminação de nenhum deputado. Todos, aqueles que botaram as emendas, aqueles que discutiram o orçamento com mais profundeza, nós conseguimos fazer com que, hoje, quero parabenizar a Comissão de Finanças, num consenso de situação e oposição a todos os deputados que estavam presentes na Comissão de Finanças, os meus agradecimentos em nome da governadora Raquel Lira, que chega hoje, está chegando hoje à noite, para começar novamente amanhã no Batente, comandando Pernambuco. Já que a governadora atual, a governadora em exercício, Priscila Krause, que fez um grande trabalho durante esse período em que a governadora estava ausente, nós vamos ter, Luciano, agora, agora, nós vamos ter o orçamento da governadora, o orçamento que foi feito por nós e pelo governo do Estado. Isso é muito bom e os municípios também vão ganhar muito com esse orçamento. Um abraço a todos.